Esse é Antônio Carlos Moreira Pires, ou simplesmente Moraes Moreira, que marcou presença na tarde desta sexta-feira na ASEP, Associação dos Cegos do Piauí. Moraes Moreira veio à Teresina por causa de um projeto dos Correios de um nome Pombo Correio, que oferece o encontro de pessoas que vivem distantes. Além de Teresina, mais quatro cidades do país recebem essa iniciativa. E durante o repertório, sempre muita emoção. Em cada cidade, o artista baiano faz dois shows, um deles em uma associação de cegos como a ASEP. Essa coisa de chegar na cidade, se integrar com a cidade, com algum segmento da sociedade, vir conversar, falar o que você acha, entendeu? Chama a atenção das autoridades no Brasil para políticas públicas, para os deficientes. Isso é uma experiência que o artista, hoje em dia, tem que fazer. E hoje eu não sou mais cantor, eu sou cantador. E cantador inclui tudo isso. Esse lado social, tem um lado ecológico e o lado cultural, é claro. E sobre o show na associação, os comentários do público foram os mesmos, sempre cheios de muita satisfação. Levanta a autoestima e principalmente das pessoas cegas, entendeu? Esse é o projeto, é levantar a autoestima e a gente só tem que agradecer o Moraes Moreira por esse presente que ele está nos dando aqui na Associação do Inferno. O final da apresentação foi com a música Festa no Interior, fechando com categoria Uma Tarde Inesquecível por Aqui.